Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomei cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, Junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece, Com quem a junta tesouros para si mesmo, Mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Nesta segunda-feira, O Senhor nos convida A termos uma alma simples, Uma alma pobre Diante do mundo que vivemos. Diante da nossa peregrinação terrena, A ordem do Senhor para nós nesse dia É tomar cuidado Contra todo tipo de ganância. Tomar cuidado contra todo tipo de ganância. Aqui no Evangelho nos fala da ganância do ter, Do pecado da avareza. E o Senhor fala para nós, No Evangelho, Que a vida do homem Não consiste na abundância de bens. Sim, vemos, Paulo, Em uma das suas cartas, Louvar a Deus Por ter aprendido a viver Na abundância E na penúria. Paulo louvava a Deus Quando ele tinha E às vezes tinha muito E quando não tinha nada. Assim também nós, Queridos irmãos, Nós Não devemos Balizar As nossas vidas Na abundância de bens. No nosso ter. Mas ter A âncora da nossa vida Na divina providência. Que tudo conduz Em nossa vida. Ter a âncora da nossa vida Na divina providência Que tudo conduz Na nossa vida. Ter o coração grato a Deus Por tudo que temos E também Pelo que nós não temos. Ter o coração grato Como Paulo Que foi formado Na escola da vida Da missão Da evangelização. E também podemos ir além Porque Não é A questão De ter Ou não ter Bens materiais. É questão De coração. É questão De alma. Pois Queridos irmãos Uma pessoa Pode ter Muitos bens. Mas ser desapegado. Ser simples. Ser humilde Diante de Deus Diante do seu próximo. Como também Uma pessoa Talvez não tenha Tantos bens. Por outro lado Mesmo não tendo Tantos bens É apegado As coisas Materiais. É ganancioso. É orgulhoso. É invejoso. Então é questão De caráter. De índole. É interior. É questão Do coração. Portanto, queridos irmãos E irmãs Refletindo esse evangelho O próprio Senhor Nos fala Que o ser rico Diante de Deus É ser pobre De coração. Percebe que a pobreza Está muito mais Dentro de nós Do que fora? Dentro do nosso coração. Você pode ser uma pessoa Avarenta Tendo muitas coisas Tendo muitos bens Mas a pessoa Também pode não ter nada E também ser avarenta Gananciosa Apegada às coisas Que passa Portanto É ser pobre De coração É assim que o evangelho Nos ensina Felizmente No ambiente Que nós vivemos Nós vemos Tantas pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Que gastam Suas energias Em buscar As coisas passageiras Em buscar o ter Em buscar o prazer Em buscar o poder Alguns até Se for preciso São capazes De matar o outro Para conseguir o que quer Algumas vezes Fisicamente Mas a maioria Das vezes Matar o outro Né? Naquilo que ela é E isso Tanto no meio Laical Queridos irmãos E vou escandalizar Algum de vocês No meio religioso Também O ter O prazer E o poder É uma sedução De satanás Que nos faz Ficar apegado Às coisas Que passam Pessoas que vivem De maneira egoísta Só pensam em si Só pensam Nos seus projetos Humanos E pessoais No seu carreirismo De terem poder Como eu disse Em todos os ambientes Eu posso testemunhar Não sou o maior santo Não Mas hoje Eu sou meio bobinho Eu sou meio Sabe aqueles Mais devagar Para entender A malícia Às vezes Das pessoas De te usar Ou estar usando Você como plataforma Para a pessoa Conseguir algo a mais Eu sou mais lerdinho Ixi Quantas vezes Já sofri com isso Quando eu estava No meio Da sociedade Ali Trabalhando Empresa Muitos que Alguns que eram Até amigos Amigos De jogar bola De sair Mas na hora De subir Ali Na hora Que se fala Do dinheiro Ou do poder Ou de garantir O lado dele Não se incomodava Em te entregar Não Mesmo com mentiras Ixi Também Até no meio Religioso Acontece isso Meus irmãos Que triste Acontece Ontem eu falava Na missa Aqui Tantos que se vestem De batina Tantos que se São tão religiosos Tão piedosos Meu Deus do céu Vai conhecer pessoalmente Muitos desses Quem vê cara Não vê coração E quando você mora Às vezes com as pessoas Nós não somos Os mais santos Mas por vezes Você vê que tem pessoas Até que é pior que você Porque Porque se perdem Perdem o foco Da sua vida E da sua vocação terrena Que é não ficar apegado Às coisas que passam Às coisas passageiras Se apega Às coisas mundanas E assim se perdem Até de maneira Maquiavélica Não se importa O meio Para chegar aos fins E vai bajular O patrão E vai bajular O seu gerente O seu superior Não importa Nem o seu irmão Os carreirismos Que existem Não é só Como os papas Vêm combatendo Mas em todos os ambientes Eu vivo na Canção Nova É uma comunidade Que nós lutamos Pela santidade Mas somos homens E mulheres Que por vezes Pecamos E quantas vezes Também eu já sofri Isso dentro De uma comunidade Santa como essa Claro que Desculpe falar Esses nós cegos Não aguentam muito tempo Vai embora Por que meus irmãos? Porque de que adianta Aqueles que Galgam cargos Galgam Reconhecimentos humanos Buscam aplausos Sucesso Dinheiro Até conseguem conquistar Tudo isso Como eu disse Mesmo que de maneira Ilícita Maquiavélica Não cristã Não evangélica Mas tantos que eu vi Que se inflaram Com aquilo que passa Mas depois Que se encheram Das coisas passageiras Ou do ter Ou do prazer Ou do poder Se tornam Uma pessoa vazia Amarga E sem sentido Na vida Possamos nós Fazer essa reflexão Onde está O nosso coração? Nosso coração Está nas coisas Que passam? Ou está em Deus? A nossa confiança Está no nome do Senhor? Ou está nos homens? Ou está nas coisas Que passam? Ou está no dinheiro? Aí você pode falar Padre, mas não é você Que paga as minhas contas Graças a Deus Porque nem dinheiro eu tenho Mas se você Não é uma pessoa Equilibrada Talvez é desequilibrada Até nas suas finanças Naquilo que o pão De cada dia que Deus te dá De talvez comprar Coisas De maneiras Desnecessárias Ou para o ciúme Ou para a inveja Aí se endivida Faz aquelas prestações A perder de vista Também diz de avareza E equilíbrio Saber Viver Da providência de Deus Confiar Na providência de Deus Que vai nos dar O pão nosso De cada dia Não vai faltar Nós precisamos ajudar A graça de Deus A nos ajudar Depois ficamos Reclamando de Deus Mas Senhor Mas Deus Por que Deus Deixou acontecer isso? Foi você que provocou Foi você que foi atrás Foi você que galgou O pecado Não é culpa de Deus Da sua liberdade Mal usada Muitas vezes Para o mal Olhamos para o nosso coração Pensamos Estamos vivendo Nossa vida A nossa vocação Como filhos de Deus Como consagrados Como religiosos Como padres Para agradar a homens Ou para agradar a Deus Pois quem nos justifica É o Senhor É Ele que nos salva E é nele que nós devemos Ter o nosso coração Por fim, meus irmãos O melhor É ser Pobre de coração Para assim poder sermos Ricos diante de Deus De alcançarmos A vida eterna Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Como que foi głó screaming Over Um A vida e o Amém Amém